Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério do Turismo. Tem a ver com vontade, tem a ver com seguir em frente, tem a ver com invenção que talvez esteja entre o que temos de melhor nessa vida. Tem a ver com ciclos, tem a ver com começo e recomeço, tem a ver com esperança. E a esperança ainda tem de ter o tamanho dos meus amigos. A esperança ainda tem de ter o tamanho da minha família. A esperança ainda tem de ter o tamanho do meu amor. A esperança ainda tem de ter o meu tamanho. A esperança ainda tem de ter o tamanho de toda a gente que vive neste planeta. Falível, imperfeito, cheio de mistérios e belezas. São os 21 primeiros anos deste século percorridos. O século é jovem. O século está tentando ultrapassar tudo que é velharia e equívoco dos séculos passados. O século tem feito um baita trabalho para trazer à luz muitos anteriores e injustificáveis apagamentos. Estejamos, pois, abertos. Hora de o mar levar oferendas de quem vem molhar os pés. Hora de remir o céu com uma alegria nunca antes experimentada. E que exubera aqui na terra. De leve, de leve vai, de leve vai passar. De leve, de leve vai passar. De leve, de leve vai passar. Entregue, a vida está. Então deixe estar. Ela veio no sinal, dividindo bem o mal e eu, coração ou carnal. Entre chuvas e trovões, arco-íris e canções, chegamos aqui. Alice, onde mora o teu sorriso? Durmo eu no assoalho. Onde mora o teu sorriso? Durmo eu no assoalho. Mal posso esperar pra te levar Até a porta da escola Proibir a coca-tola Eu sei, alegria mora ali Ai Alice como eu quis Frear um carro a mil por hora E o resto já vai Passar Já vai Passar E o resto já vai Passar Já vai Já vai Passar Passar Já vai Passar Já vai Passar Já vai Passar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Todo mundo tem os Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Tenho chorado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto